Pessoal, vamos falar sério agora, né? Meu, pensa comigo, né? Esse algoritmo que a gente está fazendo, ele está pegando dois arrays de nota, mas você está ligado que não é assim, né? Por exemplo, se fosse esse negócio, vamos supor que eu estivesse junto no bolo e eles tivessem que me entregar as notas. O Albert chegaria, entregaria as notas dele, colocaria aqui na minha mesa, então pegou, colocou aqui na mesa, chega o José Everson e coloca em cima aqui e acabou, está lá os dois bolão de prova para mim. E é num local só, a gente não vai ter dois conjuntos separados, a gente vai ter um conjunto só, né? E aí vem uma coisa que é complicada. Na verdade, eu acho que a gente precisaria fazer essa intercalação, mas não com dois vetores, a gente precisaria fazer ela com um único vetor. Então, assim, a gente não vai intercalar dois vetores, a gente vai intercalar um só, né? E isso é o que a gente vai fazer agora. Eu acho que a gente pode novamente iniciar, né? Vamos começar, passo a passo, né? Vamos ver aí o que a gente vai fazer a cada passo. Vamos voltar lá na intercalação e vamos dar uma olhada na intercalação. Então, a gente tem uma intercalação aqui que a gente quer intercalar, né? A gente está, na verdade, quer não, a gente está intercalando vetores de tamanhos diferentes. E se eu quisesse fazer a intercalação e não fossem vetores diferentes, fossem vetores de mesmo tamanho? E agora, José, né? Ficou interessante. E aí, usar a mesma técnica que a gente fez aqui para colocar eles em ordem, né? A gente fazer com tipos primitivos, né? Eu acho que fica mais interessante. Aí a gente tem dois conjuntinhos de nota e aí a gente pode fazer essa ordenação. Eu acho que a gente pode partir dessa ideia e fazer isso daí. Então, vamos começar fazendo aqui um novo arquivo. Então, um novo arquivo Java. Vamos salvar ele. Em estrutura de dados, a gente vai estar trabalhando com... O nome vai ser intercalação de vetores de tamanhos diferentes. É, vamos fazer uma intercalação em um único vetor. Então, a gente vai fazer aqui intercalação em um único vetor. Então, a gente está intercalando em um único vetor. Primitivos, primeiro, né? Então, vamos colocar aqui o nosso código. Vamos montar a nossa estrutura base. E aí, está aí. O que a gente vai precisar está aqui. O nosso intercalador vai seguir muito a ideia desses daqui. Só para facilitar, eu vou pegar essas notas e aí eu vou fazer a limpeza aqui para que a gente possa usá-las. Então, eu vou usar essas notas daqui. Então, o meu objetivo é justamente pegar isso daqui. Agora, a gente vai fazer uso disso. A gente não vai ter mais dois arrays. A gente só vai ter um, mas a gente vai ver em que ponto que a gente quer quebrar o nosso array, né? Essa é a nossa ideia. Então, está aqui. Está aí. Legal. Vamos fazer aqui essa limpeza. Está aí os valores que a gente vai intercalar. Legal, 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 legal. Está aqui. As nossas intercalações vão acontecer aqui. Só que você tem que perceber o seguinte. A gente tem um conjunto ordenado aqui e um outro conjunto ordenado em um determinado ponto. que não necessariamente é o meio do nosso array. Então, isso aqui não vai ser mais do tipo nota. Vai ser do tipo double. E aqui eu vou chamar só de notas para facilitar, né? Vou chamar somente de notas. Eu vou só para equilibrar um pouco mais o nosso array, porque ele está bem desbalanceado. Eu vou tirar aqui umas notas, né? E aqui ficou... Vou tirar umas de valores repetidos. Acho que fica bom. Agora a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Você vê que ele tem nove elementos, né? Mas ele não está balanceado, né? Ele não está ordenado e ele não está ok. Eu tenho dois grupinhos ordenados. Eu tenho um grupo que vai aqui da posição zero. Então, aqui eu tenho a posição zero, né? Ele vai zero. Um, dois, três, quatro. Então, ele vem até a posição quatro. E o outro começa na posição cinco e vai até qual posição? Posição nove. Então, são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove. Então, posição oito, perdão. Cinco, seis, sete, seis, sete, oito. Isso mesmo. São dois conjuntos ordenados. E aí vem uma brincadeira interessante. Essa informação aqui dos limites é bem legal, né? Porque o nosso array tem aqui tamanho nove. Então, isso daqui é uma informação importante também que a gente tem que guardar. Ele tem tamanho nove. Você vê que ele vem menor que nove, ou seja, oito. E o outro, ele vem menor que cinco, ou seja, quatro. Então, eu tenho aqui um ponto de início, um ponto de término, e eu tenho aqui um local de quebra do meu array. Então, eu estou pegando aqui o meu array em algum ponto e estou quebrando ele. Eu fiz uma quebra nele, separei. Se a gente imaginar isso aqui, eu estou colocando ele vertical, mas imaginando na horizontal, eu tenho elementos que vão ficar na minha esquerda e elementos que vão ficar na minha direita. E é isso que eu quero intercalar. Eu quero intercalar os elementos que estão na esquerda com os elementos que estão na direita. Só que eu quero seguir aquela regra de manter a ordenação que nem a gente fez anteriormente, né? Como que eu posso fazer isso daí com um único array? Então, a gente tem que primeiro visualizar. Vamos trabalhar a nossa visualização, né? Primeiro, a gente tem aqui que se a gente for ver na horizontal, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, então, na esquerda, a gente tem um array. E esse array daqui é o que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente tem lá o 2.1, a gente tem o 4.7, a gente tem o 5.1, e temos também o 7.9 e, além disso, temos mais um elemento que é o 8.9. Então, temos esse conjunto aqui do lado esquerdo. E do lado direito, então, da direita, nós temos o seguinte, a gente tem aqui mais um conjunto. O conjunto começa lá com 4.8, depois a gente vai para o 6.7, depois a gente tem ali o 8.4, e depois a gente tem o 10. Está aí o tamanho dos nossos array. A gente tem esses dois array, na verdade. Porém, todavia, entretanto, o que está rolando aqui? Eles, por si só, eles não são dois, eles são apenas um, que é o notas, que a gente tem. O notas, na verdade, é esse array daqui, então, ele é esse array, mais esse array daqui. Então, ele é a somatória desses dois arrays que a gente está visualizando. É isso daqui que a gente tem. Então, ele é a somatória dos dois arrays, que, obviamente, a gente não tem essa somatória tão na cara, mas é isso daqui. Então, o nosso notas está dessa forma. Então, vamos colocar aqui alguns pontos de referência para a gente entender, né? Então, a gente tem aqui. Esse cara daqui está na posição zero. Esse daqui está na posição um, posição dois, posição três, posição quatro, posição cinco, posição seis, posição sete e posição oito. Ou seja, nós temos aí um array com nove elementos. E o que acontece? A gente tem aqui à esquerda, né? A gente tem os nossos arrays que continuam aqui. Os elementos na posição zero, na posição um, na posição dois, na posição três e ele vai até a posição quatro. E, no caso da direita, do outro lado, a gente tem aqui. Ele continua. Esse daqui é o elemento que está na posição cinco, o elemento está na posição seis, o elemento está na posição sete e o elemento está na posição oito. A gente tem isso daqui, na verdade. Se a gente for visualizar, é isso daí que a gente tem que entender. A gente está olhando notas como uma coisa só, só que a gente, na verdade, não tem uma coisa só, né? A gente quer fazer a junção deles de uma forma bonitinha. Se a gente for imaginar o nosso resultado, como que ficaria o nosso resultado, né? O nosso resultado ficaria algo assim. Meu toque é uma coisa complicada, todo mundo sabe disso, então vamos continuar a brincadeira. A gente teria esse array daqui, só que a gente vai ordenar ele de alguma forma. Então, a gente tem que manter ele ordenado. Ele vai ficar o 2.1, que é o menor de todos, o 4.7, depois aqui eu tenho o 4.8. O 4.8 vai entrar justamente aqui. 5.1, depois eu tenho o 6.7, então o 6.7 entra aqui. E a gente vai ter aqui o 8.9 entrando nesse local. Isso daqui, se a gente for imaginar as posições originais, né? A gente tem que entender o que aconteceu, né? Esse cara daqui, o 2.1, é o 0. O 4.7 é o 1. O 4.8, o 4.8, ele é a posição 5 do meu array. O 5.1 é a posição 2. O 6.7 é a posição 6. o 7.9, o 7.9 é a posição 3. O 8.4 é a posição 7. O 8.9 é a minha posição 4. E o 10 é, sim, minha posição 8. Você nota que a gente ordenou e ocorreu uma intercalação. Só que essa intercalação foi aquela intercalação mais inteligente que a gente montou. É uma intercalação que compara os dois, então ele vai comparar o primeiro da esquerda com o primeiro da direita, o menor ele coloca na primeira posição. Aí ele pega o segundo da esquerda com o primeiro da direita. O menor coloca aqui. Depois ele compara o terceiro da esquerda com o primeiro da direita. Comparou, ele coloca o primeiro da direita. E ele vai escolhendo o menor das comparações. E eu só ando quando eu for o menor. Se eu não for o menor, eu não ando. Então, direita e esquerda só andam quando for o menor. E é isso daí que a gente vai fazer. E é esse o esquema de ordenação que a gente vai montar. Obviamente, vão ser esses os passos que vão acontecer. Para tanto, a gente vai seguir algumas ideias. Eu vou precisar fazer alguma ordenação. Então, eu vou ter lá um array de double, um array de double que são as notas finais. Então, a gente vai ter as nossas notas finais, vai ter o nosso intercala. Ele vai intercalar de alguma forma aqui. Por enquanto, não interessa como ele vai intercalar. E depois, a gente vai ter o nosso imprime. E a gente vai imprimir aqui as nossas notas finais. Está aí. A nossa ideia é essa, fazer essa intercalação. Como que eu vou intercalar? Eu estou imaginando como que eu chamaria esse método. Eu tenho um array que se chama notas. Então, eu vou precisar desse cara aqui. Notas. Então, está lá. Eu vou precisar passar notas. Eu não tenho dois arrays. E aí, o bicho pegou. Eu não tenho dois arrays. Eu não posso passar notas e notas. Não dá, não faz sentido. Eu tenho que passar o quê? Que informação que eu tenho que passar? Eu tenho que passar aonde que é o meu início do primeiro array. Então, eu tenho que passar aonde é o início do primeiro array. Então, aqui eu vou ter o início do primeiro array. Eu vou ter que passar aonde acontece a quebra. Na verdade, a quebra vai ser o meu limite. Eu pensei da seguinte forma. Quantos elementos tem na esquerda? A esquerda tem cinco elementos. Então, assim, se tem cinco elementos, eu vou imaginar não quatro, mas eu vou imaginar cinco. Então, eu vou chamar isso aqui. Ele não é metade, ele não é meio. Vou chamar de quebra. É aonde eu estou quebrando o meu array. Eu usei esse termo antes, eu acho que vai ficar legal. Então, eu vou chamar ele de quebra. E vou chamar de término. Então, assim, eu vou passar as notas aonde que é o início, aonde que é a quebra e aonde que é o término. Por quê? Porque se aqui é tamanho 5, ele começa na quinta posição. Aqui está certíssimo. Fica sossegado aqui, então, entender que eu tenho 5, ele começa na quinta posição. Tranquilo. Não tem enrosco nenhum. Isso daí é a nossa ideia. Eu acho que para não precisar passar a posição inicial, posição final da esquerda e a posição inicial e a posição final da direita, sendo que a posição final da esquerda é a posição inicial da direita. A posição que ela termina é a posição que a outra começa. É isso daí, então, que eu acho que eu utilizaria. Então, vamos construir essa estrutura. Eu não vou chover no molhado, eu não vou ficar repetindo muita coisa, eu vou copiar aqui o método que vai imprimir. Então, aqui o imprime, eu vou copiar ele. Não vou pensar muito, não. Ele vai ser a minha cópia aqui. Eu vou ter que ajustar o for, obviamente, porque a gente está usando um for each e eu não estou com um for each aqui para funcionar. Então, aqui é um double, nota em notas e eu vou fazer a impressão da nota. Beleza, vamos tentar aqui isso daqui. Então, só para a gente ver o original. E como que ficaria? Vamos ver se aqui já compila, né? Tem algum erro? Ah, tá, é óbvio, né? A gente está fechando, precisa ter um ponto e vírgula aqui, né? Faz sentido. agora a gente tem imprime notas, imprime nota, passando notas não dá, tem que ser double. Ctrl C, Ctrl V nem sempre funciona, né? Então, um array de double aqui. Perfeito, funcionou agora. tá lá o nosso array todo bonitinho. Então, vamos ver aqui o nosso array, olha lá, 2.14751798948678410. Tá aí a nossa brincadeira acontecendo, show de bola, funciona o nosso array com primitivos. E agora a gente vai implementar, eu vou colocar, então, esse cara aqui pra antes de tudo, né? Pra ele ser visto aqui. Então, ele vai acontecer antes. Vou deixar ele comentado que eu não quero que imprima os originais, eu quero isso daqui e eu quero isso daqui. Eu preciso que ele seja criado, esse intercala nosso aqui, a gente vai ter que fazer ele de alguma forma. Ele vai ser um public estetic e aí nosso intercala. o intercala, ele devolve um array de double, então, tá lá um array de double sendo devolvido. Beleza, a gente já tem um array de double. Esse cara daqui vai ser um array de double, que é preciso um array contendo as nossas notas. Isso daqui é uma posição inicial, a posição que eu vou quebrar o array e a posição aonde ele vai terminar, qual que é o tamanho dele. Tá aí as nossas opções. Então, aonde eu começo, aonde eu quebro ele e aonde termina ele. E a gente sabe que eu vou do início até menor que a quebra, da quebra até menor que o términos. Ficou interessante isso daí. Então, essa é a grande sacada aqui do negócio. A gente vai fazer isso daqui. E aí, como que a gente vai montar? Esse cara daqui vai ser montado da seguinte forma. Eu não vou chover no molhado, não vou ficar repetindo, eu vou seguir tudo que tiver no outro e depois eu vou adaptar. Então, olhando nesse daqui, olha lá, o que a gente fez aqui em primeiro lugar? A gente fez criar, a gente fez o que? A gente criou o tamanho total do nosso array. Tamanho total é muito necessário. A gente vai precisar do tamanho total? Não, por quê? Porque o tamanho total a gente já tem. Então, qual que é o tamanho total? É onde ele termina. Literalmente é o tamanho dele. Então, quer dizer que notas é do tamanho, essas notas aqui é do tamanho que eu quero. Se eu quero um vetor de resultado, então, vou colocar aqui, vou declarar um resultado, ele vai ser double, o resultado vai ser igual a new double e o tamanho que eu quero. Qual que é o tamanho que eu quero? Novamente, só para ficar uma questão de leitura melhor, eu vou criar aqui uma variável chamada total e esse total vai receber o notas ponto length só por uma questão de legibilidade para melhorar a leitura do que a gente está fazendo. Então, está lá, declarei ele com o mesmo tamanho, os dois têm o mesmo tamanho, a gente está mantendo a mesma estrutura, então, a gente já tem o nosso resultado. Agora, o que a gente precisa fazer? Seguir a mesma lógica do outro. Qual foi a lógica que a gente aplicou? Se você olhar aqui, a nossa lógica é o que? A gente tem aqui nossas variáveis de controle, eu tenho uma variável para controlar o primeiro vetor, para controlar o segundo vetor e para controlar o vetor resultante. Eita! Eu não tenho dois vetores. vetores. E aí quebrou, né? Ficou difícil. Eu não tenho dois vetores, eu tenho um vetor só. Mas eu tenho certeza que eu vou ter aqui a posição atual do resultado. Isso aqui eu tenho certeza que eu vou ter. Puts! Mas e aí? Quais são as outras? Como que eu vou ter a posição do primeiro vetor e do segundo vetor? Eu posso chamá-las assim. Primeiro eu vou ter a posição do lado que está à esquerda e depois do lado que está à direita. Então eu tenho atual esquerda igual a zero e eu também tenho a posição atual do lado da direita. Por enquanto está igual a zero. estou só criando as variáveis. Depois a gente pensa melhor nisso daqui. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um teste que é o enquanto. A gente vai usar aqui uns três while para resolver esse problema. Então o primeiro teste que eu vou fazer aqui é se a posição atual da esquerda é menor que o tamanho do vetor da esquerda e o atual da direita é menor que o tamanho do vetor da direita. é isso. Depois a gente corrige, mas é isso daqui que a gente vai fazer. Então o atual da esquerda e o tamanho da direita. Beleza, a gente fez essa parte. O que a gente fez depois? A gente fez um teste para saber se o tamanho qual dos dois era menor. Dependendo de qual era menor, eu fazia atribuição de um, se não fazia atribuição do outro. Então eu tenho um if tem uma condição aqui, if alguma coisa. Aí eu vou ter um else e eu vou ter aqui outra coisa sendo construída. Então está aqui a nossa ideia. O teste que eu fiz foi o que? Se o elemento da esquerda for menor que o elemento da direita, eu vou falar que o resultado recebe elemento da esquerda. Se não, o resultado recebe o elemento da direita. Beleza. e aí o que a gente faz? A gente faz um novo laço falando alguma coisa aqui que é justamente enquanto a posição atual da esquerda for menor que o tamanho dela. Então a gente tem aqui isso daqui. Se isso é verdade a gente faz isso daqui acontecer. E a gente vai continuar falando ainda while alguma coisa está lá. que essa alguma coisa também é o mesmo teste se o atual da direita e a gente vai pegar aqui e colocar o atual da direita e a gente vai pegar e colocar isso daqui aqui dentro. Está lá. Esse aqui é o nosso código. Está feito. É isso que a gente vai fazer. A gente só precisa traduzir isso daqui de forma a funcionar em um único vetor. é a única coisa que a gente vai precisar fazer. Vamos entender então atual da direita coloquei só direita posição atual da direita e do vetor da direita do vetor da esquerda então estou separando ele em dois lados. Qual que é a primeira posição que a gente vai tratar se você olhar aqui a primeira posição da esquerda é a posição zero. Então a gente passou aqui no início na verdade eu vou copiar isso daqui vou deixar aqui um vou deixar aqui essa informação só que o nosso início aqui é zero então a gente vai ter essa informação aqui o início vai ser o zero está lá o nosso início a onde a gente vai quebrar então ele vai zero um dois três quatro ele quebra na posição cinco que é a próxima quebrou na quinta posição vai ser onde começa o outro então aqui vai ser o cinco então a gente está colocando cinco e o término o término é o tamanho dele então eu posso colocar aqui que o tamanho do nosso array é nove tamanho dele ou eu vou colocar aqui notas ponto length eu boto aqui só para a gente ter a noção vai ser aqui tamanho nove então está lá só para a gente ter como referência agora então é o nosso array zero cinco nove tá então a esquerda começa na posição zero quem é zero aqui para mim é o início então ela não começa em zero né ela começa no início faz sentido a direita ela começa onde ela começa no cinco quem que é o cinco minha quebra então eu vou pegar a quebra e vou colocar aqui que é o meu limitador ele vai até a quebra legal perfeito é isso daí então a esquerda ela vai até quando a esquerda ela vai até quatro ou seja ela vai até menor que cinco ou seja ela vai até a minha quebra menor que a quebra então esse tamanho do vetor da esquerda vai ser a minha quebra a onde ele vai quebrar onde ele vai onde a gente está dividindo ele e a minha direita a minha direita ela vai até o final do vetor ou seja até o tamanho dele o tamanho é nove mas ele vai menor que o tamanho menor que nove oito então menor que o tamanho o tamanho para mim é o termino aonde ele está terminando então o termino vai ser aqui o tamanho máximo da direita e olha que legal ele vai fazer essa condição beleza agora como que eu pego o elemento que está à esquerda para pegar o elemento de alguma coisa eu tenho que colocar essa alguma coisa é o meu notas então é o notas e aqui eu tenho meu notação de array qual que é a posição atual do elemento da esquerda atual da esquerda então posição atual do elemento da esquerda é o atual da esquerda então peguei aqui o elemento da esquerda e qual que é o elemento que está da direita é no array de notas novamente ele está aqui e eu vou colocar o direita está lá posição da direita posição da esquerda perfeito o resultado o resultado é o nosso array então esse cara aqui é um array então está aqui a notação do array só que eu preciso colocar qual que é a posição do array que eu estou acessando então a posição dele é dada aqui pelo atual do array então essa posição daqui é isso daqui essa posição é a mesma coisa está lá e qual que o elemento da esquerda é dado por isso daqui que a gente já viu e o elemento da direita é dado por isso aqui que a gente também já viu falta um ponto e vírgula aqui bateu a gente viu que a gente copiou essa linha aqui para baixo foi isso que a gente fez aquela hora e a gente copiou essa linha daqui aqui para baixo perfeito e a gente viu também que a nossa comparação a gente pegou aqui o while nessa parte copiou e colocou aqui que foi exatamente o que a gente fez então colocamos aqui e a gente viu que a gente copiou isso daqui para cá então essa comparação da direita também foi feita assim com ctrl c ctrl v da parte de cima tá pronto não a gente precisa fazer os incrementos é óbvio que a gente precisa incrementar porque se a gente passar isso aqui da forma que está ele não vai andar né então por exemplo vou compilar aqui ele está com uma chave fechando em algum lugar que não deveria tá faltando fechar uma abriu fechou abriu fechou abriu fechou fechou while abriu while fechou while abriu fechou então pelos meus cálculos dois fechou dois tá faltando alguma coisa aqui né tá faltando algum aí que eu não tô vendo deixa eu diminuir bem que aí eu visualizo abriu fechou abriu fechou abriu fechou abriu abriu fechou não vi public static tem alguma coisa errada for fechou for fechou daqui é da classe do método main tá ali método intercala tá certo tô perdido em alguma coisa que eu não tô vendo mas vamos lá depois a gente acha esse cara vamos corrigindo daqui a pouco eu descubro onde tá o meu erro pra variar um pouco vamos começar a entender aqui do jeito que tá né o que que eu tô precisando fazer eu preciso incrementar algumas coisas novamente eu vou usar a ideia de não fazer os mais mais na mesma linha que é o que eu costumaria fazer né eu já colocaria mais mais aqui né mais mais aqui mais mais aqui mais mais aqui a mesma coisa embaixo eu vou separar só por uma questão de legibilidade pra vocês conseguirem visualizar onde tá acontecendo o incremento se vocês não quiserem fazer pode colocar na mesma linha tá tudo certo então primeira coisa que eu vou fazer aqui eu tenho que incrementar a posição desse cara esse cara daqui tem que ser incrementado mas não só ele tem que ser incrementado também a posição do resultante dele tá lá a posição do resultante a mesma coisa aqui a posição do resultante tem que ser incrementada e a posição da direita também tem que ser incrementada só que a gente tem que literalmente fazer o mesmo processo né então se eu tô pegando esse cara e esse cara repetindo eu posso né tirar ele eu vou só copiar aproveitar aqui pra baixo e vou fazer a mesma coisa aqui pra de cima vamos jogar aqui de baixo esse cara tá repetindo duas vezes eu não gosto desse processo de ficar repetindo dentro do if né se tá repetindo dentro do if a gente tira pra fora dele coloca aqui tá lá a nossa o nosso incremento pra fora porque independente de qual das posições ele for testado né ele vai fazer esse negócio e aí andar só corrigir aqui né pra ficar mais bonitinho tá aqui agora eu tenho faltando ponto e vírgula faltando ponto e vírgula vamos ver se ele ainda tá com erro de sentimentar não sei ele colocou tá faltando algum será vou colocar uma chave vamos ver o que que dá agora tem a mais esse daqui fechou esse daqui fechou aqui esse daqui iniciou aqui fechou aqui mas esses de dentro abriu fechou abriu fechou tá aqui de cima notas virgula abriu aqui fechou aqui tá certo por incrível que pareça tá certo não sei aonde eu tô com erro com erro no meu código falando que public aqui oh louco será que é isso ele tá erradão tá errado não é isso tá fechando um ali tá certo aqui tá faltando um pela indentação deveria ser né ele tá dizendo que public static double intercala ela vai devolver ah tá certo claro tá errado era isso né ele não tá devolvendo então tava com probleminha esqueci de retornar e quem que a gente retorna a gente vai retornar o próprio resultado tá lá devolvendo o resultado agora tá certo esqueci do return tá aí belezinha a nossa intercalação funcionando funcionou bonito então a gente consegue intercalar né uma uma mesma posição utilizando essa ideia tá lá só rodar aqui pra gente ver ó que bonitinho então a gente tem lá o 2.1 4 4.8 5 6 7 9 8 4 8 9 10 ficou bonito funcionou vou colocar aqueles system out só pra gente visualizar então vamos verbosar alguma coisa né jogar aí pra fora pra gente visualizar vou pegar o mesmo esquema daqui que a gente tinha feito isso é no while antes do if então a gente tem aqui no while antes do if então ele vai entrar aqui a gente vai imprimir alguma coisa agora eu não vou chamar mais de a eu vou chamar de esquerda e vou chamar de direita é atual da esquerda e esse aqui é o atual da direita tá lá atual da direita é simplesmente notas e aí notas a gente já vai corrigir também beleza a gente não tem get nada porque é primitivo tudo certo copiando atualizando tá aí a gente tem esse e tem um depois dele antes do incremento então depois do if antes do incremento a gente também tá fazendo aqui né uma um blog uma uma forma de verbosar isso daqui então atual do resultado resultado atual do resultado perfeitinho vai imprimir a gente também faz aqui na parte de baixo uma impressãozinha né antes dos incrementos depois do do array então aqui esse aqui é esquerda a gente tem atual da esquerda notas atual da esquerda a gente não tem mais método resultado atual resultado é isso e a mesma coisa a gente vai fazer pra cá só que a gente vai alternar entre direita para esquerda tá aí então nosso atual da direita direita aqui agora direita 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 tá aí vamos imprimir isso daí ver o que que acontece né vamos jogar o nosso array vamos botar pra rodar a gente tem agora aqui todos os passos de troca que a gente teve né então vamos entender o que que aconteceu em cada um dos momentos né então pegando o nosso array vamos pegar aqui esses separados né que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar a gente pegou o 2.1 e comparou com o 2.1 opa tá comparando ele com ele mesmo não perdão é o 2.1 com o 4.8 desculpa posição 5 do array né então ele comparou a posição 0 que é essa aqui olha lá 2.1 da esquerda com a posição 5 que é o lado da direita e aí ele optou pela esquerda beleza aí ele veio pra segunda linha aí ele fez a comparação do 4.7 que ele incrementou aqui com o 4.8 que tá aqui novamente pegou do lado da esquerda depois ele fez a comparação do 5.1 com 4.8 quando ele fez a comparação do 5.1 com 4.8 ele pegou o 4.8 e aí andou o lado da direita finalmente ele andou da direita né e aí agora ele vai pegar o 5.1 novamente e vai comparar com 6.7 vai pegar o da esquerda aí ele pegou o lado da esquerda aqui vai comparar agora o 7.9 que é a posição 3 com o 6.7 que é a posição 6 vai pegar posição 6 6.7 comparou novamente olha lá agora ele vai comparar o 7.9 que é a posição 3 com a posição 7 que é o 8.4 vai pegar a posição 3 vai comparar a posição 4 que é 8.9 com a posição 7 que é 8.4 e vai pegar o 8.4 legal depois ele vai comparar a posição 4 que é 8.9 com a posição 10 que é com a posição 8 que é o valor 10 e aí obviamente ele pega o 8.9 sobrou o 10 o 10 ficou faltando ele vai pegar esse da direita que faltou que é o 10 e vai copiar e ele vai fazer isso daí então eu consegui montar perfeito bacana lindo maravilhoso eu consigo fazer essas alterações vamos fazer um teste aqui né eu quero que ele vá ordenar vai dar duas posições eu quero que ele não ordene as duas últimas posições né que ele não mexa as duas últimas posições então eu poderia pegar aqui o array ponto length colocar aqui menos dois será que vai funcionar se eu fizer isso né então se eu pegar aqui compilar rodar opa ó lá ficou zero deu probleminha deu probleminha a gente quebrou e se eu pegar agora ao invés de não querer ordenar do final quiser sei lá as 4.7 quero pular as três primeiras então zero um dois eu quero começar na posição dois então vou começar na posição três só pra gente ver bem a diferença rodei putz ele jogou pro final cara ele tá pulando então quando eu não tô com o tamanho correto do meu array tá dando problema é faz sentido né porque eu falei que a gente tá perdendo aqui três posições que a posição zero a posição um e a posição dois são três posições ficou ali no outro quando eu fiz aqui menos duas posições ou seja ele não vai ler as duas últimas posições do array ele vai chegar até as seis somente né executando tá tá lá ó lá probleminha tá ali perfeito acabamos de descobrir aonde tá o nosso problema então quando a gente não quer ordenar a gente tem que trabalhar aqui no tamanho porque o que tá acontecendo quando eu passei menos dois quando tá aqui né se eu pegar esse cara daqui é é nove menos zero dá nove tá beleza se eu pegar aqui nove menos dois é sete sete menos zero são sete então ele vai de zero a sete então menor que sete né vai faltar as duas últimas posições são sete elementos se eu começar aqui na terceira posição que nem a gente tinha colocado comecei na terceira posição e mandei ele ir pra frente ele vai ficar nove menos sete é nove menos três vai dar seis ele vai perder três elementos três vão ser zero tá bom então então tem um probleminha aqui não é igual ao tamanho né isso aqui não é igual é é igual ao término menos o início aí ele cria esse array beleza só que ele vai devolver um array né menor agora o nosso problema foi solucionado ele devolveu um array menor ainda não é o ideal já que não é o array ideal não é o o ideal e se eu pegasse esse array e recopiasse em cima do 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 array de notas original boa ideia boa ideia hein acho que eu vou fazer isso vou pegar e vou recopiar em cima dele já que eu peguei seis posições e eu quero jogar as seis posições de volta mas em qual posição né que ele vai começar se o início deslocou pra lá eu tenho que fazer um forzinho né que não vai ter muito muito segredo né acho que a gente vai fazer um for normal a gente vai ter aqui um int vou chamar de i por enquanto né vamos ver depois o que que dá esse cara aqui i menor que alguma coisa que eu ainda não pensei e mais mais vamos ver agora o que que a gente vai fazer de de comparação intercalação né ele não pode começar na posição zero ele tem que começar no início né porque se eu passar é faz sentido ele vai começar aqui no início então tem que pegar aqui o valor do início que no caso é minha variável início então ele vai do início início eu não mexo né então ele vai do início e ele vai até o término é ele tem que até o término porque se parou antes né tá ali no no meio então ele tem que ir do início ao término é a posição que ele vai então é do início ao término vai ser a posição atual vou chamar aqui de atual acho que fica melhor em vez de ir a posição atual fica com com mais significado e ele vai copiar do início atual ele vai copiar quem pra onde né ele vai copiar para notas que é o meu array original ele vai copiar o resultado e aí a gente tem que descobrir em que posição cada um vai né eu sei que é esse cara aqui é atual e esse cara aqui é atual mas né qual que é o deslocamento que eu tenho né então vamos colocar aqui eu tenho algum deslocamento que eu preciso ver no meu array original eu tenho o deslocamento do início então é o atual mais o início então ele vai começar na posição não aqui ele já vai começar certo né esse aqui que teria que começar no zero não então aqui ó aqui ele começa na posição zero ele vai de zero até o término que é o tamanho dele não não é o término que é o tamanho dele é o total então ele vai aqui na posição atual mais o início então ele vai fazer o atual mais o início beleza e ele não vai até o término ele vai até o tamanho total né que a gente decidiu aqui que é a diferença do término e no início que é o quanto que ele vai ter que andar então aqui é a quantidade que ele vai fazer então ele vai fazer isso daqui só que aí se lembra que eu falei para vocês que um um array ele na verdade ele é um objeto se ele é um objeto ele não é passado por valor ele é passado por referência então eu não copio o valor dele eu passo a referência de onde ele está então se eu altero aquela aquele valor eu altero aonde ele está originalmente né ele é um atalho para então eu não preciso devolver resultado não vou devolver resultado esse cara agora aqui vai ser void não vai ter mais o intercala vai ser void e aí ele vai ser void se ele é void isso daqui deixa de existir não tem mais necessidade de criação e notas simplesmente vai ser alterada e a gente vai ter impressão agora sim vamos só tirar os espaços que estão excedentes né para ele ficar alinhadinho também aí beleza vamos ver o que que deu nisso né eu acho que foi bastante coisa compilou rodou tá um dois aqui ó legal 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 vamos ver ele começa guardando as três posições então 2.1 4.7 5.1 aí ele ordena o resto então ele vai ordenar começando na terceira posição 7.9 comparado com 4.8 4.8 é menor aí ordenou fez certo então tá aqui ó ele vai começar aqui fazendo a comparação a partir da dessa posição o 7.9 comparado com 4.8 4.8 foi 7.9 e 6.7 6.7 que foi então ficou 4.8 6.7 7.9 8.4 8.9 10 e os três primeiros ficaram beleza e se eu quisesse ignorar a ordenação da parte final também eu posso? posso eu tenho que testar meu eu tenho que testar para todos os casos o meu método eu vou tirar 2 aqui e eu tô tirando bastante porque eles estão ordenados no final e são os maiores na execução por isso que eu tô tirando tanto e aqui já não é mais tamanho 9 então eu tenho 9 menos 2 é 7 7 menos 3 é 4 ele vai ter que ordenar 4 elementos vamos ver como que ele vai ficar com isso daqui então olha só ele pegou o 2 1 4 7 5 1 que são 2 1 4 7 5 1 os três primeiros ele não mexeu ele ordenou o 7 9 8 9 4 8 6 7 e deixou o 8 4 no final então ele ordenou os 4 elementos e deixou os 2 últimos no final sem ordenar peraí já que eu tô fazendo isso aqui vamos fazer uma brincadeira eu vou deixar esse cara aqui original né só pra gente né não perder essa referência tá lá bonitinho tá tudo bonito eu vou copiar ele e vou brincar aqui embaixo só pra gente ver o que que acontece né então vamos brincar com os nossos arrays né vamos comentar o de cima esse cara aqui vamos ver assim qual que é o pior dos casos eu quero que ele comece na posição vou pegar aqui o 2 1 e o 4 7 então ele começa na posição 0 ele quebre na posição 1 e ele vai até a posição 2 eu quero isso daqui eu quero fazer esse teste então então só tirar esses espaços excedentes né que estão sobrando eu quero isso aqui quero pegar os dois primeiros elementos então eu tô falando que eu vou tentar ordenar esses dois que já estão ordenados então ele tem que me devolver isso daqui ordenado né então pá compilou executou beleza ele fez aqui olha lá 2.1 e 4.7 2.1 é o menor depois ele colocou o 4.7 então ele tá devolvendo certinho chique eu vou pegar agora começar aqui ó aonde ele quebraria ele vai começar na posição 4 então ele vai começar na posição 4 ele vai quebrar na posição 5 e vai até a posição 6 peguei aleatório aqui ó 4 5 e 6 então ele vai ter que trocar 8 8.9 com 4.8 então a gente vai executar ele vai ter que trocar nessas duas posições vão ficar invertidas essas duas posições se inverteram com certeza se inverteram olha lá o 4.8 invertido com 8.9 ele ordena dois só legal agora eu consigo ordenar a quantidade de elementos que eu quiser muito bacana eu consegui fazer essas ordenações show de bola aí ó a gente já fez algo muito bacana e se eu tentasse ordenar um elemento só né vamos ver vamos viajar né eu começo na posição 0 aí eu vou quebrar na posição 0 0 e vou até a posição 1 será que ele faz isso né pior dos casos se não é 1 sim olha lá ele fez cara quebrou e ele fez ele tá fazendo tá devolvendo exatamente o que eu preciso muito louco ele consegue ordenar um elemento ele intercalou um elemento que intercalação é ele mesmo né resultado então a gente tem várias possibilidades legais né que legal bacana vamos rever esse negócio aqui que é bastante coisa mas ficou da hora essa intercalação a gente tá intercalando tudo num array só né porque na verdade é isso que acontece a gente não vai ter dois bolinhos de prova separado dentro maravilhoso a gente vai ter tudo num bolo só e a gente pega que acha o ponto que a gente quebra ele e depois a gente vai colocando né menor a gente vai pegar vira as duas né coloca assim pegou as duas primeiras olhou pra esse bolo de prova olhou pra esse bolo de prova eu olho aqui 2.1 e o outro é o 4.8 beleza qual que eu pego 2.1 coloco o 2.1 aqui aí eu volto e olho aqui qual que é a próxima 4.7 desse lado 4.8 desse lado pego desse lado coloco aqui é o esquema de ordenação que a gente tá fazendo manual né a gente tá pegando dois bolinhos e selecionando então ora eu pego de um lado ora eu pego do outro posso repetir os lados e a gente percebeu que agora a gente montou um método de intercalação que ele intercala qualquer tamanho tá tudo certo ó lá eu passando o tamanho do array eu tendo as sequências ordenadinhas beleza ele faz isso daqui e aí o que que a gente vai fazer nos próximos passos né a gente fez com tipo primitivo vamos transformar esse cara daqui pro nota novamente a gente vai fazer lá com array de notas e a gente quer ordenar as notas dos nossos alunos lá pros nossos professores poderem ver as notas organizadinhas então a gente vai depois fazer isso aí o próximo passo será esse agora o que que a gente fez literalmente a gente reescreveu esse cara daqui então o método que a gente tava fazendo de intercalação a gente continuou a gente só arrumou ele pra ficar de tal forma que ficasse similar a gente teve aqui o único probleminha que a gente percebeu que quando a gente tá intercalando trechos a gente pode intercalar tirar do final ou tirar do início a gente pode reduzir dos dois lados e aí muda o tamanho do array que a gente tá ordenando só que aí a gente devolve isso aí no próprio array a única coisa que realmente na minha humilde visão foi feita mais nesse código foi isso o resto tava no outro o outro tava certinho já foi o que a gente fez lá de ordenar dois vetores dois arrays intercalar intercalar ordenando colocando eles corretinhos na posição certa eu acho que ficou bem bacana essa ideia próximo passo então é transformar isso daqui pra objetos array de objeto pra gente poder lidar que aí ficou simples de fazer a gente já tem aqui todo o esquema a gente vai transformar isso daqui pra objeto só isso daí que vai mudar então de tipo double volta pra ser tipo nota e a gente tem que colocar alguma coisa ponto get valor só isso daí que vai mudar literalmente o resto vai continuar tudo igual só essas modificações acredito que fique bem interessante né a gente pode ordenar vou deixar aqui a título de registro né isso daqui essa ordenação é bem legal ele ordena só os dois últimos ali do meinho né dá pra fazer essa ordenação a gente pode intercalar de várias formas não teve muita muita diferença nesse daqui então tá aí a nossa brincadeira de hoje a gente conseguiu fazer uma intercalação usando apenas um array a gente pegou o array sabe o ponto que ele quebra e ele quebrou a gente intercala então a gente descobriu aqui esse array de oito posições ele quebra nessa posição a gente intercala arrumando obviamente né quem é o menor elemento e vamos colocar eles nas posições corretas com um único array e fica da hora também que eu acho que faz mais sentido do que a gente ter dois arrays a gente não recebe dois arrays né a gente recebe normalmente um mesmo e a gente tem que fazer essa intercalação começou a ficar da hora esse cara aqui então o próximo passo é transformar isso aqui pra objeto fica aí a dica pra vocês treinarem se quiserem obviamente aprender um pouco tentar transformar isso daqui utilizando a nossa classe de referência que é a classe notas né então tá aí a brincadeira encerrou beleza acho que é isso por hoje é isso é isso Amém.